Dying Light 2, velho, eu tenho jogado o jogo aí por algumas dezenas de horas aí e eu tô vendo bastante também o feedback do pessoal em relação a esse jogo. Eu gostei bastante do primeiro jogo e eu vi muitas críticas em relação a esse segundo, a essa sequência, seja de canais grandes aí que realmente não gostaram muito do jogo, seja de pessoas no geral na internet, né, eu fiquei olhando, acompanhando bastante e decidi gravar esse vídeo. Afinal, o Dying Light 2 é ruim ou é abaixo da média, como muitos estão reclamando? Vou falar aqui com base no tempo de jogatina aí que eu joguei do jogo, joguei umas 10, 13 horas mais ou menos, e o que eu achei com base no que eu joguei no primeiro jogo. Vale lembrar que eu não sou nenhum viciadaço em Dying Light, eu sou mais um player mesmo, casual, eu joguei ali uma vez o primeiro, não terminei a DLC ainda porque não tava terminando live, eu comecei a jogar o 2, mas eu joguei ali, zerei o primeiro e eu curti bastante, eu vou falar com base nisso se o 2 é legal, né, vale a pena ou será que vale a pena você guardar pra um outro jogo aí, pra outra coisa, já que esse mês tá tão complicado assim, né, pra você escolher títulos. Então vamos lá, lembrando, se você quiser concluir ao The Ring aí, né, vai ter só dois sorteios esse mês lá nas lives, então acesse o meu link na descrição pra você participar, vem comigo pro vídeo. Então, Dying Light 2 era um jogo que, assim, pelo que eu tinha acompanhado pouco das notícias, era um jogo que eu tava com o pé um pouco atrás, pelo fato de que ele teve muitos problemas de desenvolvimento, é um jogo que ficou bem conturbado aí, ficou sete anos sendo desenvolvido e, assim, pro produto final que teve muito problema de desenvolvimento, eu acho que foi, do ponto de vista, assim, dos caras que desenvolvem, eu acho, foi um sucesso pra eles, porque jogos que passam por muitos problemas aí, de processo de produção, desenvolvimento, tretas aí internas, geralmente dá bem ruim e o jogo final não é ruim, né, pra um jogo que teve esses problemas, assim, é um jogo legal. Tá? Mas, o que tá acontecendo? Tipo, no Metacritic o jogo recebeu notas ok, sete ou oito ali, e, entretanto, por parte dos fãs, se você for olhar no Metacritic, você vai ver que os fãs ficaram bem desgostosos com o jogo, mas, muitas dessas notas aqui tem dois motivos principais, além de questão de jogabilidade do jogo em si. Porque na Steam, por exemplo, a avaliação dos players tá boa, tá bem, muito positiva, né, 80% dos jogadores aí aprovaram, como se fosse a nota 8 do Metacritic ali, por parte dos jogadores da Steam. Mas no Metacritic tá bem mais baixa e a gente vai explicar o porquê também, e depois eu vou falar aí minha opinião sobre esse jogo. Então, a grande parte dos Metacritics lá, da galera que deixou a nota no Metacritic, é reclamando de duas coisas em específico, três coisas mais ou menos. De novo, que é a proteção antipirataria do jogo, que, querendo ou não, causa problemas de performance. Problemas de performance no PC, nos consoles também vi muita gente reclamar. E outra coisa que eu vi muita gente reclamar foi que eles removeram a localização de vozes em italiano. O jogo tinha dublagem em italiano, eles removeram, e os italianos foram lá e fizeram um review bomb no jogo por causa disso. O que mostra aqui, né, o brasileiro, o pessoal fica falando Ah, você tem que aprender inglês, né, o jogo tá em inglês, mas você não tem que falar inglês. Olha aí, italiano, né, os caras ali, tem uma porcentagem muito maior de pessoas que falam inglês lá e estão fazendo review bomb num jogo porque não tiveram localização de voz, não teve dublagem. Tá, eu acho que tem legenda, se eu não me engano, mas não tinha dublagem em italiano, os caras abaixaram nota do jogo. O que estraga o brasileiro não poderia fazer no Metacritic com esses joguinhos que não vem dublagem, né, não vem legendado nem dublado. Então, né, você vê como a gente precisava, precisa se valorizar um pouco mais. Então, esses daí são os maiores motivos que eu vi de reclamações do jogo. Agora, né, vamos aqui ao minha opinião desse tempo que eu joguei, o que eu achei, e se realmente tá ruim como os outros problemas que a galera tá falando. Sem ser esses problemas de denuvo, de localização, né, os outros problemas que a galera tá falando. Primeiro, o jogo, ele é um jogo de zumbi, de parkour, e nesse quesito, ele está bem parecido com o primeiro. Você tem aquela exploração, você vai pular, tem coisas novas, agora tem barra que você pode balançar, corda, coisa que não tinha no primeiro, mas você tem toda aquela exploração bastante vertical, aí que você faz parkour, pra você escapar dos zumbis, você se locomover pela cidade de uma forma mais tranquila, e essa exploração, pra mim, é o ponto-chave que deixa o jogo mega divertido, e pra mim, ele continua divertidíssimo de explorar. Eu gosto de ir pra missão, porque eu vou ficar indo até lá, fazendo parkour, e vendo as coisas que tem no mapa pra fazer. Então, eu ainda achei bem divertido essa exploração, e o parkour continua bem legal, bem feitinho, bem preciso. Outra coisa que mudou bastante, que muita gente tá chamando meio que virou meio que jogo da Ubisoft, mas é que o jogo adicionou bastante elementos de RPG, ele ficou muito parecido com o Assassin's Creed atual pra mim, e eu sou muito fã de RPG, e eu curto esses elementos de RPG. Muita gente não curte, mas, na minha opinião, eu acho legal. Adicionaram, então, mais elementos assim, as armas focam mais em cor, em dano que ela tem, agora tem armaduras, coisas que não tinha no primeiro, com números de defesa ali, e substatus, quantos de porcentagem cada uma faz alguma coisa ali, você pode conseguir melhores, fazer upgrades. Tem também bastante escolhas, o jogo agora tem escolhas que, eu ainda não sei o quão elas impactam bem na história ou não, mas, de fato, tem. E tem escolhas também, que são as coisas que não são... Escolhas impactantes, são aquelas coisas pra você tirar dúvida com o NPC, né? Ah, mas quem é esse tal cara que você tá procurando? Ah, mas qual a sua história aqui nessa cidade? Você conhece mais sobre os NPCs e personagens. É aquela rodinha ali, bem Mass Effect, né? Jogos de RPG tem. The Witcher, etc. E eles adicionaram isso no jogo. Eu gosto, eu gosto de descobrir mais sobre os personagens, sobre a história da cidade, enfim. E também tem outras coisas que foram na minha geração de RPG, agora, como, por exemplo, você fazer upgrade na sua barra de estamina. Você é um cara que tá, há não sei quantos anos, vivendo essa vida, pulando por pé de cá e acolá, e você tem estamina de um fumante no começo do jogo. Eu achei isso horrível. Só que depois você pega os primeiros upgrades, já melhora bastante, já não incomoda tanto. Mas no início, cara, é horrível. Não faz muito sentido. Então você agora faz esses upgrades na sua vida, na sua barra de estamina, pegando esses itens no cenário, você precisa pegar uma quantidade. Pra você fazer o upgrade, você tem as habilidades clássicas ali do jogo, que aí são aquelas habilidades padromas de jogos de ação, né? Você vai escolhendo, cada habilidade faz alguma coisa. E, bem, é isso. Ele teve bastante elementos de RPG, os inimigos, eles agora têm level, têm HP, e muita gente não gosta disso. Mas isso não é algo que me incomode, né, muito. Porque eu curto esses jogos com elementos de RPG, mas eu confesso que ele ficou muito parecido com os jogos da Ubisoft por causa disso. Agora você tem áreas de facções, as coisas que você pode tomar. Então realmente eles puxaram um pouquinho o estilo de mundo aberto da Ubisoft. Que eu não acho ruim, eu só acho que a Ubisoft às vezes executa mal algumas coisas, mas em geral não é ruim. Mas eu entendi que eles quiseram fazer algo muito massivo, que, tipo, esse negócio que eles falaram de 500 horas pra você completar o jogo, e às vezes, né, você preza em quantidade, você acaba desfocando um pouquinho da qualidade de algumas coisas, né? E, falando em qualidade, eu acho que a coisa que mais pega até agora é a história. A história, por enquanto, não é horrorosa, mas ela é básica. Ela não é aquele negócio, aquela motivação a mais que você tinha, aquela importância a mais que você queria descobrir a história do primeiro jogo quando você jogava com o Crane. Aqui o protagonista tá procurando a sua irmã. Você vai pra uma cidade procurar a sua irmã. Então, assim, embora você vai seguindo ali, você vai comprando a ideia do que tá acontecendo na cidade, a sua motivação própria do protagonista é algo meio bobo. E no primeiro jogo, por exemplo, tinha momentos que eu me revoltava mais. Aqui até agora, né, nesse tempo que eu joguei, não, não tive momentos que eu me revoltava com a história e tal. A história segue bem basicona, com uma coisa ou outrazinha legal. Não é horrorosa, não é uma história descartável, mas ela me parece bem mais fraca que do primeiro jogo, do meu ponto de vista. Os personagens, pelo menos, os que eu encontrei ali, teve um ou outro que são legais. E as side quests, elas, por enquanto, também são legais. Eu achei interessante. Eu vi muita gente reclamar das side quests, que depois elas ficam ali repetitivas e monótonas, então pode ser algo que aconteça mais pra frente do jogo. Mas até agora, são aquelas side quests com o mesmo feeling que eu tinha no primeiro. Eu ia, pegava a side quest pra fazer, o motivo da side quest que eu tinha que fazer me interessava. E eu queria ir lá descobrir mais. Aqui aconteceu parecido. Teve coisas que acontecem, ah, um burro de não sei quem fez uma besteira, foi lá. Pô, cara, acho que pode ter dado uma merda, aconteceu isso. E você vai lá descobrir, você entra numa área nova e descobre. E é interessante. Eu acho que as side quests, a grande maioria, né, parece ser bem feitinho. Teve uma só que eu tive que coletar umas coisinhas ali que eu achei meio tosca, mas as outras que eu fiz side quests, elas até que foram interessantes. Enfim, o jogo roda muito nessa coisa de facção, então você pode desbloquear a coisa pras outras facções, pra uma facção, né, ou pra outra facção ali, que são dos sobreviventes e dos... esqueci o nome, eles são tipo um exército lá. Então, você tem esse tipo de coisa, subir torre e liberar a área, que ficou tanto... Só fiz também subir a torre no primeiro, né? E mais uma coisinha que eu também achei que ficou... Eu acho, eu não sei se eu consigo dizer que é totalmente inferior ao primeiro jogo, que é a noite. É porque a noite no primeiro jogo era muito perigosa. Era perigosa no nível de que, às vezes, não era nem viável sair à noite. Eu, tipo, eu preferi... Eu zerei quase o primeiro jogo fazendo basicamente as coisas de dia, né, do que fazendo à noite. Porque você tinha os bichos lá que eles ficavam até com um campo de visão no mapa, te deixavam bem mais nervosos. Você basicamente tinha que fazer um stealth à noite. Era muito mais difícil sobreviver à noite. Aqui, não, mano. Se você tá no alto das casas, se você não anda pelas ruas, é um passeio. É um passeio no parque aqui de noite. Eu acredito que eles fizeram isso para aumentar o número de atividades noturnas que você tem. Tem bastante atividades que só dá para fazer à noite. Então, eu acredito que eles precisaram diminuir essa dificuldade da noite que a gente tinha no primeiro jogo para aumentar as atividades que você faz durante o período da noite. Porque a noite no primeiro era bem complicado mesmo. Mais pra frente do jogo que você começava a lidar melhor com ela. Aqui não. Porque desde o começo do jogo você pode dar rolê tranquilamente pelo mapa ali e você quase não vai ter problema. Então, isso daí pode ser algo bom, pode ser algo ruim porque a noite não dá mais aquela sensação de perigo que dava antes. Era bem mais de boa. Mas enfim, eu estou jogando o jogo, eu estou gostando, não estou achando ruim nem nada. Eu não sei se mais pra frente essas críticas vão pesar como a história ou algumas side quests, mas os elementos de RPG não me incomodam. A jogabilidade está boa para mim. É um jogo que está me divertindo por enquanto. Assim, se vale você pegar agora, pegar um preço full, cara, só se você tiver como pegar. Porque se, por exemplo, você está assim, se eu não comprar o Dying Light agora, se eu comprar o Dying Light agora, eu não compro Elder Ring, eu não compro Horizon, por exemplo. Então, recomendo esperar para ver. Mas se você tem um cara que já estou com o meu Elder Ring garantido, dá para pegar mais um jogo nesse mês e eu estou querendo muito jogar o Dying Light, não acredito que vai ser uma experiência ruim. Mas se você é aquele cara que não tem dinheiro, eu te garanto que quando esse jogo entrar em promoção, ele vai valer muito mais a pena. Porque você pegando ele em promoção, eu acredito que a diversão dele versus o preço que ele tiver em promoção, dependendo, vai ser bem mais satisfatória. Mas basicamente é isso aqui. É quase uma pré-review aqui do jogo, porque eu estou bem longe de zerar ainda. Mas é isso, sobre o Dying Light 2. Estou curtindo. E deixa aqui nos comentários se você comprou o jogo que está jogando, o que você está achando também. É isso, um grande abraço, um beijo no popô e fui.